Não dá nada por ela, né? Mas essa vaquinha aqui, ó, dá 140 litros por dia, tá? Por dia, tá? Só de uma teta só. Se tirar das quatro tetas, eu acho que chega nos 500. Você olha uma vaquinha dessa daqui, você não dá nada por ela, né? Mas essa vaquinha aqui, ó, dá 140 litros por dia, tá? Por dia. Tá? Só de uma teta só. Se tirar das quatro tetas, eu acho que chega nos 500. Você olha uma vaquinha dessa daqui, você não dá nada por ela, né? Mas essa vaquinha aqui, ó, dá 140 litros por dia. Tá? Por dia. Tá? Só de uma teta só. Se tirar das quatro tetas, eu acho que chega nos 500. Tá? 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 Papai mandou, manda pra mim. E a frase do dia é O problema do pau verde é que o seco tá do lado. Quando o seco pega fogo, o verde morre queimado. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. E aí Grilin, como é que tá o tempo, cê tá dizendo? Papai tá meio lombrado, viu? Como é? Meio lombradozinho. Lombrado? É, que o pessoal chama. E é? Sei lá como é que chama. É como? Meio lombrado, sei lá como é. O tempo. Tá assim querendo chover. É, né? É. Ó, não precisa me olhar assim. Que eu tenho certeza que hoje você vai gostar da minha presença. Calma. Fiz uma música em sua homenagem. Ouça aí, ó. Vou falar com o meu amigo. Ele é um cara legal. Nao do canal. Nao do canal. Vive sempre sorridente. Ele tá sempre em alta estrada. Nao do canal. Nao do canal. Nao do canal. Ele tava na floresta e de repente passou mal. Nao do canal. Nao do canal. Escorregou na folha e caiu em cima do... Nao do canal. Caiu em cima de quem? Caiu em cima de quem? Peraí pra lá, véi. Caiu em cima de quem? 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 Não vou cantar mais não. Não caiu pra casa. Basta, basta. Vou falar com o meu amigo. Ele é um cara legal. Nao do canal. Nao do canal. Vive sempre sorridente. Ele tá sempre em alta estrada. Nao do canal. Nao do canal. Ele tava na floresta e de repente passou mal. Nao do canal. Nao do canal. Escorregou na folha e caiu em cima do... Caiu em cima de quem? Caiu em cima de quem? Peraí pra lá, véi. Caiu em cima de quem? 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 Não vou cantar mais não. Não caiu pra casa. Basta mais... Aí, ó. Quando vocês acharem uma chave na rua assim, ó. Só se vim no portão e testar, cê vai saber quem que é o dono, ó. Tá vendo? Acho melhor eu voltar e bater no portão. Oh, paixão! Eu te amo. O sol já nasceu. Eita, aleluia! Eita, aleluia! Ai, meu dentinho! Mano, a parceria é aqui, ó. Tem que tomar café mais eu sinto, ó. Saiu piloto, hein? Olha ele cortando o bolo. Corta não, véi. Olha, gente. Corta não, vou colando aqui. Aí, mano, tá conseguindo cortar o bolo, não? Aí, mano, tá conseguindo cortar o bolo, não? É com espuma, viado, aí. Aí, mano. Mano, a parceria é aqui, ó. Tem que tomar café mais eu sinto, ó. Saiu piloto, hein? Olha ele cortando o bolo. Corta não, véi. Olha, gente. Corta não o bolo, né, aqui? Aí, mano, tá conseguindo cortar o bolo, não? É com espuma, viado, aí. Aí, mano. A capacidade de Feira de Santana é o diabo. Uma nota de 420 já saiu aqui em Feira de Santana, viu? Ei, menino da desgrama, olha pra aí, ó. E o diabo não é força, não, ó. Olha pra isso. Isso só acontece aqui em Feira, viu? No Marajó, viu? Lá no bar de pequeno. Olha que coisa bonita. O que eu achei aqui, olha. Minha amiga tomando um banho. Tava aqui dentro do tamu, tomando um banho. Olha. Vem aqui, Meryl Sclade, vem. Dá um cheiro aqui. Ai, diabo! Louca! Tu pega! Ave Maria! Ainda bem que eu não fiquei com medo, se eu tivesse com medo. Eu só voto agora quem me der o mieiro de tijolo. Eu quero é o mieiro de teia, meu filho. Se ele não me der, eu não voto. Eu só voto se me der 5, 7 cimento. Eu só voto se pagar os documentos da minha morte. Eu só voto se me der 2 pneus de moto. Só se pagar a minha... Só se pagar a minha luz. É meu óculos. Só voto se pagar meu sindicato. Ele tava em truco no... Ô, Maria. Uma bicha, uma não, aquela bicha. Maria, quer o almoço hoje, Maria? O almoço é tipo de pôr, e com o toijinho. Vai! Vai! Tem baião? Bota, mãe! Tem baião? Tem, tem. É escoteiro ou é escoteiro? Vai, velho, do público. É no leito, é o baião? É no leito. chedulinho. Você vai pro claiming a minha vida. É no leito. Há forma, hair наша late very open hyum odontoso. O almoço é aquele lágrima. Nada é a minha vida que revenue passar E ai, eu tô com um projeto pra abrir o zoológico. Eu vou precisar do senhor, o senhor tem condição de participar lá Pra ficar numa jaula Eu vou botar você numa jaula e rolando em outra Fazendo ver da menino, viu? Meu senhor panda Tem um preenchimento aqui que sua cabeça tá assim, ó, mano Parece que você dormiu muito tempo de um lado só O rapaz caiu da marca quando nasceu, foi... Filagem, velho, tá parecendo a ladeira do Curuzu, rapaz, rapaz, porque sua cabeça tá toda desnivelada, irmão O que aconteceu com você? O que? Eu adoro essa música Despacito Danilo não gosta de frequita Ei, mulher, me respeite, me respeite, viu? Sua nojenta Sua piorienta Ninguém quer tomar mais cerveja, Brama, só... Só a rádio, hein, querido? É só a rádio É, só a rádio, pois é Qual é o seu Instagram, querido? Restum Alexandre Restum Mas o que é Restum? Restum é meu sobrenome, meu nome é artístico É, nome é... É... Restum Matarazzo Ou então Alexandre Monteiro Mas como que está no Instagram? Alexandre Matarazzo Nossa senhora também é Alexandre Monteiro O Matarazzo é artístico? É artístico Esse cara aqui já namorou muito em Coruatá Com as gatas Agora tu já vê que esses papos de novo, chato Para com esses papos Ele já namorou muito com as gatas em Coruatá Não Tentou, tentou, mas tentou Ah, sim, tentei, mas eu não gostei da fruta Ele tentou, 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 mas não gostou Não gostei E foi pro lado da banana Da banana Pera, uva, ele não gosta Não, eu gostei mesmo da banana Grande, grossa, macia Pois é Casca grossa? Com certeza Você gosta da banana Eu gosto Se alguém chegar aqui roubando a casa Que ele vai falar É sim, né, filho Mas sabe que esses papais assim E se então é um ladrão aqui Como que você vai reagir a esse ladrão? Ai Ai, eu tô com saudade É porque eu tô meio gripadinha Ai, eu tô com saudade É porque eu tô meio gripadinha Ai, eu tô com saudade Isso aqui não é um prefeito Isso aqui é uma mãe Que nós tem Vocês podem observar Olha que projeto audacioso Foram imprimidas várias erosões em 3D Na rua da cidade Pra quê? Pra evitar que motoristas transitem em alta velocidade Com esse modelo de gestão Você economiza na construção de quebra-molas E as mesmas também já servem como controle de tráfego e velocidade Quem diabo é que vai andar a mais de 40 por hora numa buraqueira dessa? Isso aí é gestão participativa Porque incentiva o comércio local Vendedor de peças de suspensão de carro, borracheiro Vendedor de pneu As farmácias vêm de Mertiolat, Mercuro, Crome, Praxe, Sabiá O motoqueiro que cai e passa nas fraturas expostas do FEMO Então isso é uma gestão tecnológica envolvendo a coletividade E promovendo a vida em meio à sociedade mais congloriosa E até evitando a velocidade acima do permitido Nas vias expressas de vosso município Isso não é um prefeito, isso é uma mãe Eu vou ficar com saudade demais do senhor Um ano que vem, quando o senhor pegar descendo Alô? 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 Nisso sim, mas eu não entendo o que é isso Fotossíntese, o que é fotossíntese? Fotossíntese, o que que é isso? Fotossíntese Chuta, chuta, o que é fotossíntese, chuta? É um aplicativo de foto Acertou, porra, como é que tu? Ai, não, acertou Eu sei, cara, da dona de maluco, né? Acertou, porra, da dona de maluco Olha isso aí Olha isso, porra Olha isso Amigo, olha quem começou agora Ai, meu orelha, dano de aguia Você não tem nem tamanho pra isso Fala baixo, Neng Você é louco, cachoeiro, olha Gilete Máquina 3, parceiro Você é louco, cachoeiro Olha aqui, você fica mais novo 6 anos Coisas boas da vida, né, mano Mas não é barato não, é cifral É cifral, mas é coisa boa da vida Fala aí, fazer barba, faz barba com um Gilete Máquina 3, vilão Ô Rafa, tira o Fusca da garagem aí pra nós Põe aqui, olha Ô, mas tá bom, rapaz Ô, coisa maravilhosa Ei, prefeito, velho, pode afabar Ei Aí, ó, você vai e pede pro Infeliz calçar o Zandami, irmão O Zandami tá aí, ó Aí, pede pra poder calçar o Zandami Ó, pro Infeliz fez isso aí, ó Brincadeira, viu, bicho E eu fiquei ganhando Agora eu tô andando Agora eu tô dando Eu tô andando Agora eu vim Agora eu Agora eu tô andando Olha só Isso aí é dona Francisca É que maquiagem Isso aí é o cão Que maquiagem feia dona daquela Boto, não é? Que mulher feia As marinas Você não pega igreja não Como é que você faz uma porra dessa, hein? Ah, como é que eu fiquei bonito também, mulher Iniciou a dona Francisca mesmo É ela mesmo Nojento Deixou minha boca que nem o viroto de um burro Vai pra lá, vai Não canta escassez Nem como a gente formou uma dupla bonita Vá pra cá, moleque Você quer as estrelas? Eu te dou Você quer o universo? Eu te dou Só não me pede o mundo Porque o meu mundo é você Baby Baby, agachudu Eguidaga, agachudu Baby Opa 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 Esse perfume seu de pobre O negócio é o seguinte Fala pra nós Se você me bater Eu não tô nem aí Eu corro Mas se você me chamar pra trabalhar Você vai arrumar pobre Oi Zé, olha quem eu peguei no meu caminho Aqui o meu namorado O meu namorado O que? Seu peço da puta Você é meu namorado É só desgraça dessa volta Você, Marinaldo Eu sou seu namorado O que? Você é pego 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 O que? Você é pego Você é pego Você é pego Eu sou seu namorado Música Caca, ah, pero tu tienes lo... Música Ah, meu Deus do céu, Jorge, mas ditadura, gente, procura aqui, meu Deus do céu, ai... Cara, por mais que a vida esteja fodida, cara... Oh, não adianta chorar, tu olha pra trás, veja o tamanho da fila, pior que você, fodido, cara... Alô? 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 Alô, moça, tá aqui, eu só achei que você pediu. Obrigada. Qualquer coisa é só gritar, tá bom? Alô? 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 Que a senhora não tá triste, não? Aquela tristeza não paga a conta, não. Você gostou do meu tênis? Amei, lindo. Quanto você pagou pelo tênis? Três. Três o quê? Mil. O quê? Ô, louco. Três mil reais, um tênis. Você vai comer pão? Vixe, tia, as ideias do coroa, Fih. Se eu quisesse pão, já tinha ido lá pegar. Mó ideias, Ixi. O que é isso? Você tá louca? Vixe, mó desacerto, Fih. Se eu tiver... O que é isso? Coroa, louco. Ô, Bí. Olha só como faz com essas imagens aqui. Você não vai falar nada? Olha! Olha! Canta, Laura. O vento balançou Meu barco em alto mar Canta Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois filho está na fé Canta Não temo mais o mar Jesus de Nazaré Canta, Laura. Não temo mais o mar Isso Foi feliz para a minha fé Isso Não temo mais o mar Aí, Laura. Assim mesmo. Canta, amor. O vento balançou Lá Que cuscuz com ovo tá pronto, rapaz? Cês não vão chegar Primeiro que eu não De jeitinho Cuscuz é meu Cuscuz com ovo é vida De jeito nenhum Cuscuz é meu, patrão Fala pros jovens aí Manda uma mensagem pros jovens aí do Brasil Aqui na câmera Jorge Eu quero ser feliz Feliz ano novo, tá? Vocês conhecem a piada do fotógrafo? Não Nem eu Ele nunca revelou Lá vem ela aparecendo Uma Não vou falar o nome Que a irmã vai zangar Aparecendo quarta de milha Toda poterosa Vocês matam nas unhas Vocês matam? Isso é batom Nunca ouvi passar batom nisso Nunca ouvi passar batom nisso Eu nunca ouvi Eu não vou blindar Eu continuo Sei que a par Mbola Bato na boca Eu também vou dormir E para o batom nisso Eu também vou dormir Nossa senhora O que que é isso? Ah, mas não gostou do molho não, bicho? Não gostou do molho não? O cara chato da porra! A gente acabou, vai, agora a gente acabou. Vai, agora a gente acabou. Tem mais cocô pra fazer aí? Não. Tem mais espuma? Não, não. Não tem mais espuma? Tem? Então solta. Solta o pão. Desce. Tô mandando você descer agora. Não, não. Desce. Desce daí, que o papai já está falando com você e mandando você descer. Desce agora, senão eu vou te bater. Lise. Lise, desce. Desce daí. Desce. 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 E comprar tomate. Sozinha, né amor? Não é? Fala. Não é. Ele é engraçado, meu amor. E aí, amor? Foi muito bom o serviço de hoje, não foi? Fala, Pony. Foi. Foi muito bom. Ele vim pra casa fazer a comida, uma galinha gostosa. E ele foi trabalhar, vender maracujá. Ele só quer cheirar, esse neném. Desce. Saiu agora o boletim agora. Avisando, assim, não é todo mundo, todo mundo. Mas quem tiver problema de fiura, não saia agora à noite, não. Fique em casa guardado, fecha as portas, passa a cortina, passa a chave, porque estão botando fogo no povo feio. Pelo amor de Deus, não saia, não. Não vamos sair de casa, não. Vamos ficar dormindo e esqueça. Esqueça o dia. E aí, galera. Aí, mano. Sabe por que as meninas gostam de bandido, mano? Porque elas dão maior valor na risada de ladrão, cara. Tiago, eu já não te falei que não é pra te fazer essa arrumação mais desses vídeos, hein, Tiago? Eu vou fazer mais não. Eu vou te dar minha malapada com esse carregador logo aqui. Eu vou fazer mais não. Pera aí. Você dá uma malapada de mim. Pode parar de fazer esses vídeos leso aí, mano. Tá bom, eu vou fazer mais não. Olha, gente, a sobrancelha aqui do meu pai. Ele deixou eu fazer e eu vou tirar só o excesso. Olha aqui direitinho, tá vendo? E depois eu vou mostrar a vocês quando eu terminar de fazer. Vou começar aqui penteando, só pra gente ter a noção de qual pelo. A gente vai poder puxar aqui. Aqui a gente vê que tem bastante excesso. Eu vou começar com essa gilete mesmo. Porque aí, como é muito e ele nunca fez, é melhor. Qualquer coisa, a gente só corrige depois com a pinça. A gente já percebe. Só com o gilete já deu uma grande diferença. O excesso, eu vou tirar na pinça. Não me tira. Já? Eu só vou tirar o excesso na pinça agora. Já não? Oxi. Não, viu, Liana. Não, velho. Eu fui sacudida de caralho. Aquela, vai. Eu implorei. Canta, Aldo. Canta, amor. Eu implorei. eu implorei canta alto canta eu implorei eu implorei eu implorei eu implorei eu implorei o guarda da estrada aqui da frente de casa olha o guarda xodó xodó volta rapaz ué que é isso a alegria dele quando passa uma pessoa que ele faz que vai atacar ele fica alegre é você é malvado rapaz você faz que ataca o povo e volta aí fica aí nessa alegria sua né é xodó você é o fofoqueiro da rua ele é o fofoqueiro da rua é xodó você é o fofoqueiro da rua eu vou eu vou é xodó eu 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 o o o o o E aí E aí E aí E aí E aí Na casa da dona Forlinda e vou trazer tudo pra fora Dona Forlinda vai me dar mil cruzeiros e gojeta com dinheiro Toma 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 E aí E aí E aí E aí Gente Olha aqui esses cílios que eu coloquei Esses cílios portinhos foi no melhor Salão do Brasil colocar Tá foi dez mil Reais e olha Viu até mexe Olha como ficou Bem bonitinha bem basiquinha Dez mil contos só para quem pode Você que é pobre não pode Porque não tem dinheiro né É colocar um desses Olha Vocês gostaram É uma pessoa Ai tá muito feia Ai não sei o que Ai tá muito artificial Eu gosto de coisa que chama atenção Eu quero que a pessoa veja de longe que eu tô com aquilo Que eu vou chamar atenção tá bom Por isso que eu escolhi desse tamanho tá ok Tem menino que usa pior Usa mais feio Então você não pode falar dos meus cílios Tá bom Não pode A diferença do meu para o seu É porque o seu foi cem reais E o meu foi dez mil O meu é de rico O seu é de pobre Aham Olha aí ó Isso aqui ó pode fazer Pode lavar Pode mexer para lá Pode mexer para cá Que isso aqui vai durar um ano Um ano tá bom Aí depois é só ir lá no salão Para retocar tá Retocar os cílios Cada peninha dessa aqui tá ok Aham E é isso aí gente Borro de inveja Porque eu posso e vocês não pode Boa tarde Aqui é o ódio de eu passar no meu bigode No meu bigode né A minha sambancinha aqui Vai ficar bonita né É claro ó É o ódio de eu passar no meu bigode aqui Sim Ô secretário faz favor Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem sem engenhar Adianta isso aí logo Ó é como se diz Já toquei a roupa As jovens já estão com o biquíni E tá tudo no sofá sentada Tô acabando viu Daqui a pouco Cê leva ela pro O meu escritório viu Certo Tão tudo no camarim sossegado Né ligar ela aqui Que é para ir para lá tudo de biquíni Vem para conversar comigo Com o Edson Com o Edson Com o Candinho Vem para Fiz essas fotos logo em gênera Passei E para a APA da revista É É bom trabalho né O que é que eu vou fazer Ajudar as coitadas Pelo menos eu não dei um emprego certo Na APA da revista Liga lá que eu estou chegando Leva pro meu escritório Elas trouxeram os documentos tudo Tá Ele vai tudo viajar Só quer quinhentas Hum Certo Tá Eu estou chegando lá viu Mas Deus abençoe Filho de Deus Vai tudo para APA da revista E as fotos Eu vou fazer o que eu tenho que ajudar Estrogonoife Bota no quarto Pizza de abacaxi Oxê Existe pizza de abacaxi É variante Não Eu nunca vi não Pizza de Alice Bota Alice no oito É gostosa Isso é salgada Eu gosto do seu doce Pizza de quatro queijos Essa é gostosa Essa vai pro três É Essa é muito gostosinha Pizza de frango com catupiry Catupiry Vai pro cinco Essa é boa também Eu não sei nem O que é catupiry Catupiry Eu quando estou vendo pizza de beijinho Eita Essa é gostosa Que essa daqui dá para se beijar Vai pro dois Isso aí Vamos ver a outra Pizza de caçarola Oxê Essa daqui vai pro seis É boa É porque caçarola que eu conheço é uma panela para cozinhar arroz Eu tenho cada coisa Pizza de toscana Essa é boa É pro nove É a mais gostosa que tem Pizza de peperoni Vai pro daí Tem até peperoni Era um aleijado Que tinha em Caruaru O ruim de solcão dos infernos Pizza de sensação Sensação É a pessoa quando está com muita sensação assim Eu quero Bora quanto pra Marcel Eu não vou pra Marcel não Não doido não É pra casa do povo não Eu gosto tanto da casa do povo Eu só podia ir Se eu pôr de casa do negão Bora passar um dia lá Vai Pra casa do que? Pra nós ir pra praia Chega lá Se dela beber Hein vó Pra nós ir pra praia Porra de praia Bora pro shopping Vai chamar o que? Bora pro shopping Ah pra lá Hein vó Eu pego perto de seu fim Shopping Nem de shopping eu vou Se eu gostar de shopping eu pegava aqui ó É shopping Comprar uns vestidos Eu tenho que buscar o cachorro lá né Comprar coisa pra nós comer Assistir o cinema Comprar